Salve, salve rapaziada, meu nome é André, sou de Londrina no Paraná. Tô no Japão, tô de férias. O que eu faço nas minhas férias? Vou mostrar em três vídeos pra vocês. E hoje, o vídeo de hoje é aqui, ó. Caverna do Gelo. Então vamos entrar na Caverna do Gelo. Por capacete. Então, rapaziada, a gente tá indo numa caverna que é de gelo, né? Nessa caverna, o gelo nunca derrete o ano todo. A gente tem que usar um capacete de segurança. Vamos lá conhecer, aqui no Japão, perto do Monte Fuji. Eu ia passar frio, hein? O que é que é isso? Vamos entrar na caverna agora, né? A cabeça aí, que eu já bati lindo, hein? Nossa, que da hora, velho. Tá bem frio já, hein? Rapaz, cuidado não escorregar aqui, hein? Gente, literalmente dentro da caverna. Vem, filho. Pode estar te esperando. Cuidado não escorregar. Tem que ficar aqui bem abaixado, né? Pode ver aqui que tá bem próximo. Só tem que se agachar. Vem, que agora já vem e tá bom e tá. Pera aí, filho. Cuidado, eu não sei por que ele não deu o capacete pra ele. Ahn. Na verdade, puxa a tela. Vem, hein, Gabi. Não, agora já tá aqui. Vem com o pai te segura. Ei, não, Arce, vai. Vai, vai, vai. Pera aí. Certa. Mal no coisa. Ali tem uma escadinha já, tá seguro. Já tá chegando já. Pode vir. Levanta. Levanta. Lá na hora de descer lá, né? Lá na hora de descer lá, né? Lá na hora de descer lá, né? Isso. Isso. Então, pessoal, isso aqui é um gelo que forma aqui dentro dessa caverna e nunca derrete. É o ano inteiro desse jeito essas pedras. Cuidado. Deixa a cabeça aí, pessoal. Ui. Bati a minha. Abaixa bem a cabeça. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui tem que abaixar bem, hein? Cuidado. tem que abaixar. Tem que abaixar. Cuidado não escorregar aqui, ó. Uh. Aê. Cuidado. Aê. Isso aqui é tudo gelo natural, né, gente? É assim, um ano inteirinho. Um ano inteirinho. E próximo do Monte Fuji. Cuidado. E aí, filha, o que tá achando das suas férias? sugoi 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 quer dizer incrível pessoal incrível isso daqui e aí cachorro da e esse vídeo de hoje a gente tá dentro de uma caverna onde o gelo nunca derrete esse gelo aqui nunca derrete é uma coisa espetacular o ano inteiro no verão não derrete o oxigênio aqui é mínimo rapaziada então é isso aqui tá sem fôlego que é lá dentro da caverna oxigênio é mínimo mas é isso aí se gostaram do vídeo de hoje se inscreva no canal compartilhe se inscreva no canal do parça meu pipa na ásia se inscreva num bom negócio japão essa é minhas férias só tá começando